Fala galera, começando mais vídeo pra vocês, direto também do Japão, sejam bem-vindos a este humilde canal Vídeo de hoje, nós vamos na cerimônia de entrada do meu filho mais novo, no Chugaku Que seria a sétima, oitava e nona série aqui do Japão, entendeu? A gente vai lá, vou tentar gravar um pouco pra vocês essa cerimônia, entendeu? Já vai assistindo aí, deixa o like, comenta, né? Que é muito importante E bora lá, ver como é que vai ser isso daí, né? Uma nova etapa da vida dele A gente tem que tá acompanhando Eu pedi pro meu chefe pra entrar depois do meio-dia no serviço, ele autorizou Então na parte de manhã a gente vai fazer isso, depois ainda vou trabalhar Demorou? Enfim, bora aí assistir o vídeo Olha o traje, olha o traje Ai papai Amanhã, esse Zé aqui, ó, ele vai entrar no Chugaku, na escola nova E tem que ir de tênis branco, tem que ser o tênis inteiro branco E a gente esqueceu de comprar Lembrei agora, faltando uma hora pra fechar os estabelecimentos Não lembrou disso aí Vim correndo aqui pra ver se nós achamos esses tênis Não é não, Zé? Cerro ela mesmo Aí galera, essa loja que nós viemos, ela tá meio que falindo Não tem quase nada, mas é mais perto que tem de casa Achamos um aqui, vai ser esse aí mesmo, né Luan? Top, bora lá Aí ó, tamo aqui experimentando o uniforme da escola nova Ó o tênisão que a gente comprou lá Esse é branco, viu véi? Ó a roupona Tamo testando que amanhã ele já vai com ela na cerimônia de entrada E esse uniforme dele Todas as coisas da escola nova Custou uns 80 mil ienes, galera Se fosse converter pra reais Daria aí seus... Vamos ver É... Rapaz, quase 3 mil reais, viu véi? Custou essa roupa aí Só que ela dura os 3 anos, né? Da escola Pra durar os 3 anos Tênis não, né? Porque o pé dele cresce e compra outro Mas essa roupa aqui Essa é de inverno Tem a roupa de verão também Que vai ter que comprar depois Mas é isso aí Né? E tem aqui, ó Tem um sapato só pra educação física Esse aqui, né Luan? Tem a bolsa própria da escola Uniforme aqui, ó Pra educação física Então, são várias coisas, né? Da escola aí Essa é a escola do Japão Beleza? Uma minha Minha Olha pra galera aí O que aconteceu com o seu olho? Hum? A sua ainda Ela tá meio... Meio... Sei lá Machucada Ela vai lá pra fora Fica ralando a cara nas árvores Aí, galera Aí, galera Hoje começa um novo ciclo Na vida do Luan Ó o menino aí, ó Tá ansioso, né Luan? Hoje ele vai entrar A cerimônia de entrada, né? No Tio Gaku Eu tenho que levar ele lá 8h20 E eu e a... E a minha esposa, né? A gente vai voltar depois 9h20 Uma hora depois A gente volta pra cerimônia Eu já tô atrasado É 8h15 agora Tá bem que é pertinho É só ir retão aqui, ó E é isso Escola nova Amiguinhos novos E da ansiedade mesmo Eu lembro quando Eu tinha a idade dele Meu pai mudou de casa Muitas vezes Então eu tive que mudar de escola Várias vezes E toda vez Era aquele negócio Frio na barriga Como que vai ser Os amiguinhos novos Numa dessa aí Que eu troquei de escola Que colocaram o meu apelido Que colocaram o meu apelido de Rodela Que eu cheguei na escola nova Ninguém me conhecia Molecada pra me zoar Botou esse apelido Maravilhoso Seu amigo E daí eu fiquei com esse apelido Numa troca de escola Da minha vida Tamo aí até hoje Mas é isso Vou gravar tudo pra vocês aí Essa cerimônia De entrada É, porque o pessoal tem dia a pé E daí eu vou gravar tudo pra vocês E daí eu vou gravar tudo pra vocês Olha aí o Japão em obras Acabou a cerimônia galera Acabou Acabou Tamo indo ali pegar o carro Parei lá na frente Estacionamento pago E é isso Cerimônia É Não foi demorada não Diretor fala Outro fala Professor fala Daquele jeito Chegamos em casa Essa bolsa deve pesar uns 10kg Tanto livro Tem que levar Todo dia Todo dia tem que andar Com esse peso aí Uns 3km Daqui na escola Parece um exército Prova de resistência Pesado né Vai ter que ir né Fazer o que? Tem jeito Chega vai torto Mas é isso aí galera Deu pra vocês verem um pouco Como que foi A entrada aí na escola nova A cerimônia foi bem mais curta Do que a cerimônia de saída Mas cara É bonito de ver né Molecada tudo uniformizada Tudo certinho Tudo igual Os tênis é tudo igual A roupa É o padrão Japonês mesmo Top demais E Uma nova fase na vida do meu filho Ele vai ficar ali 3 anos Tomara que ele estude bastante E Faça novas amizades Entendeu? E é isso A vida vai passando Nós vamos ficando velhos As crianças vão crescendo Daqui um dia ele segue O rumo dele também Né Aí vai ficar só eu e a mulher E a gata Mas velho já tá com 19 anos Já tá trabalhando Já tem o carro dele E é A vida é assim velho A vida vai passando né Deixa eu contar pra vocês O que aconteceu na hora de ir embora ali Eu cheguei velho Coloquei meu sapato na sapateira né Junto com todos os outros sapatos Que estavam lá Na hora de ir embora O pessoal começou a sair E eu não sabia qual sapato Que era o meu velho Porque Porra O sapato dos homens Era tudo preto E como eu uso o meu sapato Poucas vezes Eu só comprei pra ir Nas cerimônias de formatura Ou de entrada da escola deles Cara Eu não sabia qual que era o meu sapato Eu tive que esperar Todo mundo pegar O que sobrou Eu peguei E falei Ah esse aqui Acho que é meu Porque só sobrou esse E a minha brava comigo Xingando Que as crianças já estavam saindo A gente tinha que sair E eu Mano não sei Qual que é o meu sapato Como que você não sabe Seu sapato Para enfia Eu uso esse sapato Vez e nunca Cara Que B.O. Que sufoco Por causa de um sapato Mas enfim Agora eu já decorei Nunca mais eu erro Coisas de bastidores Que eu estou contando aqui Para vocês Demorou? Bom galera O vídeo de hoje foi esse Espero que vocês tenham gostado Deixa o like Comenta Eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo É nóis Tamo junto E falou